Alô meu povo, alô Brasil, aqui quem faleceu José com mais um vídeo Pipoca dos cartões Pessoal, vamos atualizar aqui o aplicativo As informações do Abelmol, né? Abelmol que eu fiz um vídeo ontem, né? Que tem empréstimo e tem também crediário Você não sabia, tem crediário sim Essa Abelmol, ela é lá de Manaus, né? De Manaus E muitos inscritos ficam me perguntando De outros estados não há prova Pessoal, nada a ver, viu? A prova aí em todo o Brasil, você que quiser fazer aí o crediário Ou fazer também a conta, né? Certo Também entendo que lá pra Manaus é mais fácil Você pode ir até numa loja lá, abrir a conta, né? Pegar uma conta de débito Tem loja pra fazer crediário ali, ó Ali em cima Crediário parceiro, você pode ser parceiro aí da Abelmol E abrir um crediário aí com eles, né? E ganhar bônus e gastar como quiser aí no site Comprar tudo, celular, tudo mais, né? Foi aprovado aqui o amigo Carlão de Gravatar Foi aprovado a Deus de Caruaru Então, nada a ver Esse negócio de outra Só os podes aprovado lá em Manaus não Aprovem em todo lugar Você pode até ligar lá e dizer que é só pra lá Mas Os que foi aprovado aqui pra surpreender pra mim São daqui da região, né pessoal? Aqui, ó Muita gente também se fazendo o cadastro Aprovando só a conta Pessoal, todas as contas é assim Você aprova a conta, depois pode aparecer o empréstimo Não é de cara também que aparece o empréstimo pra geral Pode aparecer pra um, não pode aparecer pra outro Pode demorar mais uns dias, uns meios Ninguém sabe, né? Você sabe que também, banco não é assim Você abrir a conta e crer lá o empréstimo Às vezes aparece, às vezes não Dependendo do CPF, né? Mas aprovou aqui, ó Meu amigo Adriano aprovou com 6K Foi o maior limite que eu vi até hoje Até ontem e pra hoje, né? E a taxa de juros dele também tá boa Não tá boa não, porque tá um pouco caro ainda Mais ou menos, né? 5.90, né? Mas do vídeo que eu vi, tá 13% da taxa Aqui tá a taxa de 5.90 Adriano aí, né? Veja aqui, ó Esse aqui é de Carlão Aqui aprovado em gravatar, né? Tá pré-aprovado aí Mas no que não, porque Segundo ele, o limite é pouco E Carlão, né? Calando o que não, porque limite baixo aí De quase 100 reais Mas aprovou, né? Aqui do estado do Nordeste Pra todo o Brasil Você quiser fazer Você faça Não vai conversar com os outros Não, porque só faz de Manaus Não tem nada a ver isso aí, né? Certo que de Manaus É mais fácil Porque de lá, é de lá, né? Esse, essa fintech é de lá Fintech é de lá É de lá De Manaus Tem também esse aqui, ó Que é o cliente, né? Que é o cliente bônus Você ganha bônus E você Com esse limite aqui Você compra no site aí Da Belmore, né? E você também Quando é aprovado na conta Você ganha É bônus, né? E você pode comprar aí É garantia Belmore Com 10 dias aí, ó É ganhou ponto É que o limite disponível É pra comprar no site Da Belmore Aí de Manaus Então Vocês que foram aprovados Muita gente aí que fez Foi negado Até na conta E a gente foi aprovado Só na conta, né? Mas no crédito No empréstimo Nada ainda, né? Vamos aguardar os próximos capítulos E o meu também aprovou Só a conta Né? E empréstimo também não Mas é assim mesmo, né? Então As pessoas que fez a conta Aprovou só a conta Pouco empréstimo aí, né? Só 3 3 Sprint Eu recebi aí Mas é um Sprint Com limite Tinha até bom isso aqui Do meu amigo Adriano Cuida pra cuidar E chama na gaita Domingo No canal do Pipoco Se inscreva Comente E senta o dedo no like E até o próximo vídeo Alô todo Meus inscritos De todo o Brasil Dia Z Pra não esquecer 27 estados Do Brasil E o mundo Cuida pra cuidar E chama na gaita Tchau 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 Tchau